Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar de Mato Grosso do Sul, município de Anastácio. Área total 380 hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Área aberta, 190 hectares abertos em pastagens, porém 150 hectares precisando de limpeza. 40 hectares limpos e 114 hectares de vegetação nativa. Área com bom aproveitamento para agricultura, reserva legal 20%, mais APTs. Altitude 160 metros, uma topografia plana, semiplana e parte levemente ondulada. Teor de argila de 20% a 30%. Tipo de solo, terra vermelha e terra preta. Terra de excelente qualidade. Índice pluviométrico de 1.600 mililitros a 1.700 mililitros por ano. Logística, 17 km do asfalto, muito próximo da cidade. Benfeitorias não há. Fazenda sem estrutura, por ser área remanescente de uma área maior. Rede de energia elétrica passa a 100 metros da propriedade. Uma propriedade riquíssima em madeira de lei para atender todas as benfeitorias da fazenda. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, 28 mil reais. Preço total, 10 milhões e 640 mil reais. Condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo a combinar comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.